Vamos lá, vou te dar a mesma dica que eu dou pra todo mundo que trabalha no ramo de saúde. Prospectar médico, dentista, hospitais, clínicas, que é o seguinte. Esse mercado, ele é um mercado que ele já tem uma cultura de como esse processo de venda e visitação acontece. E assim, não que você deva andar sempre do jeito que a cultura daquele mercado manda, não que você não possa ser disruptivo. Mas cara, tem alguns mercados que tem isso muito consolidado já. Então, de repente, você pode aproveitar essa consolidação desse mercado pra traçar a tua estratégia. Por exemplo, clínicas, hospitais, esse pessoal tá acostumado com uma visita, que é aquela visita do propagandista médico. Sabe aquele cara que pede uma janela pra poder ser atendido pelo doutor, pela doutora? Então, cara, eu sei que vai custar mais, dar mais trabalho, mas esse cara tá acostumado a ser atendido assim. Minha recomendação, faz a visita, aproveita a janela médica, vai funcionar. Minha recomendação, faz a visita, aproveita, 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 aprove